Ser mãe é topar tudo, né? Mãe é mãe, mãe vai atrás, e mãe leva e busca, e mãe faz de tudo. Eu até pedi pra Margareth trazer a filha também, porque se mãe é mãe, filha é filha, né? Então deixa eu falar com ela. Cadê Margareth? Tá aqui? Cadê? Tá ali. Tudo bem? Como é que tá, Margareth? Beleza? Essa é sua filha? É Clara. Como é que ela chama? Claro, tudo bem? Beleza? Margareth? Eu sou mãe canceriana nata. Sei. E aí, eu sempre levei minhas filhas, né, assim, desde criança, eu levo filha, amiga, todo mundo, pego todo mundo, deixo todo mundo em casa, eu sempre fiz isso. Boa. Elas, todo sábado, iam no shopping, aí eu deixava ela lá e falava, ó, quando acabar, me chama, eu vou lá e pegar. Beleza. Aí, nesse dia, ela é a mais nova, ela não foi, ela ficou em casa. E aí, eu tava lá em casa, esperando a Mayara, que minha outra filha, ligar, aí ela ligou, mãe, pode vir me buscar. Aí eu tava assim, com a roupa que eu tava, eu saí desesperada, entrei no carro, e só um detalhe, assim, eu estava menstruada lá. Aí, beleza, eu não troquei nada, não fiz nada e tal, fui. Vamos buscar a filha rapidinho. Vamos buscar a filha rapidinho. Aí, a Clara falou, posso ir contigo? Eu falei, pode. Tá, buscar a filha. Aí, beleza, Fó, mas só que no meio do caminho, começou a me dar uma vontade, assim, no banheiro, desesperada. De ao banheiro? É. Número qual? Número dois. Dois ao quadrado. Dois ao quadrado. Exatamente. E aquela dor, sabe aquela dor? Aquela dor, aquela dor, Fábio, eu falei, meu Deus do céu, não vai dar tempo de eu chegar no banheiro. Mãe, e agora? Eu, com a roupa que eu estava, assim, eu estava com uma calça leg, sabe aquelas roupas de ficar em casa? Que é toda, assim. Mas era a calça mais justinha? Mais justinha, aquela leg, justinha, assim, e a blusa não tampava muito, porque eu ainda estava menstruada, entendeu? Caramba, não vai dar. Chegou uma hora, eu falei, Clara, não deu, e soltei. Falei, mãe, segura, pelo amor de Deus. Você do lado dela, e ela... Não aguentou. Ela aguentei. E aí, foi. Ladeira baixa. Falei, agora, fazer o quê? Vou pegar a galera lá. E tinha a minha filha, quais amigas, né? Vou pegar a galera lá. Aí, dei a volta, só uma coisa, o carro era uma Palio, na época, quatro portas. Parei assim, aí estava a minha filha, e sempre tinha aquela galera que eu sempre levava, só que nessa vez tinha mais um. E aí, voltamos, sete no Palio. Sete no Palio. Sete no Palio cagado. Isso é importante. Exatamente. E com o vidro fechado. O quê? E aí, voltamos. Mas não estava o maior fedor do mundo? Não estava. Não, o Tioque não fede. Você não é a pessoa adequada para isso. Eu não lembro. Porque a vergonha, eu esqueço. Você esqueceu. Apaguei da minha memória. Então, não devia estar a canção sem aguardar. Tu come o quê? E aí? Aí, a gente passou pelo shopping. Assim que a gente passou, tinha uma blitz. Aí, eu falei, caraca, eu estou cheia de gente no carro. Eu falei, pô, vou acender a luz interna, vou cumprimentar. Aí, acendi a luz, tinha duas guardas. Eu, tudo bem? Boa noite. Aí, ele, encosta. Eu falei, caraca, ferrou. Aí, vieram os dois, assim, por favor, senhora, sai do carro, documento do carro. Eu, não, moça, eu não posso sair do carro. Aí, ela do meu lado, eu falei para ela assim, vai, fica vocês todos ali fora que eu vou resolver aqui. Eu fiquei extraindo os adolescentes. E ficam os habitantes da casa da Nicole, são sete. É, exatamente. Aí, ele falou assim, por favor, sai do carro e me dá o documento do carro. Eu falei, moço, eu não posso sair do carro. Aí, eles se olharam, tipo assim, eu entendi que eles estavam achando que eu queria subornar um, sabe? Com a opinazinha. É, aí, eles se olharam assim, tipo, sei lá, mulher maluca, bebe, sei lá. Um saiu e ficou outro. Eu falei, moço, ele, senhora, por favor, sai do carro e me dá o documento. Aí, eu chorava, chorava, e aí, se eu ficar nervosa, o negócio vai mais ainda. Ah, da piririsca nervosa. Exatamente. Meu Deus, com a polícia. E aí, eu também estava menstruada, então, o negócio era, entendeu? Jesus Cristo. Isso. Mas, e você se cagou mais, desculpa a pergunta? Exatamente. Mais? Mais. Eu procurando documento, aí eu achei o documento, sendo que o documento eu não tinha pago o IPVA. Ah, bom. E a habilitação eu tinha esquecido em casa. Gente, só faltava ter um cadáver no mal. Aí, ele sai do carro e falei, moço, sabe o que aconteceu? Eu estou menstruada e estou cagada, eu não posso sair do carro. Aí, ele, a senhora vai ter que fazer o bafômetro. Ah, porque ela achou, claro. Estou bêbada. Eu falei, não, eu faço. E aí, eu chorava e ria, mas eu ria de nervoso. E quanto mais eu ria, eu chorava e ria e chorava. Aí, ele achou mesmo que eu estava bêbada, entendeu? Aí, meu marido veio, trouxe a minha habilitação. Eu falei, a minha habilitação está aqui. E o documento do carro. Eu falei, não está pago, não tenho dinheiro, não paguei, não sei o que. Aí, ele disse, senhora, eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu estou cagada. Aí, ele falou, faz o seguinte, ó, para ajudar a senhora, eu vou lhe cobrar só a multa, porque a senhora esqueceu a habilitação. Ele me liberou, falei, gente, aí, na hora de ir para o carro, né, porque estava o pai da amiga da minha filha, a maioria quis vir comigo, não quis ir no carro do pai da outra, entendeu? Mal sabia. Mas eles agora já sabiam que estava cagada. Não sabia. Inclusive, alguns vão saber agora. Não, 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 est Lucidal, quando a gente voltou... Ao fazer, não... Não, não, e para aí... Impregnou, impregnou, não saiu. Lembra que eu te falei que era uma palha, quatro portas? Aí, na hora, ela olhou para mim, mãe, o que a gente vai fazer? Eu falei, ó, a gente não vai fazer nada, vamos, né, fazer cara de paisagem, vamos abrir as quatro janelas, a gente bota uma música no último volume e a gente vai cantando até chegar em casa e vai distraindo que eles não vão. E foi. E assim foi? Foi. E a gente foi cantando e rindo, nanana, chegou lá, ninguém sentiu cheiro de cocô, de nada. Nada. E você tomou um banhão? E detalhe, é, e assim, isso não é a primeira vez. Que se caga? Exatamente. Ih, deixa eu sair. Olha aí, gente. Eu sei lá.